Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi eu quero mostrar uma coisa a vocês a taxa de juros como tá alto para empréstimo aqui a gente tá em um banco digital aí veja sugestão que a gente tem para você veja se você pega um valor desse de 3.564 é e parcela em 24 vezes menor parcela veja só para você pagar uma parcela pequena veja só quanto você paga no final do empréstimo total a ser pago 8.116 e 258 aí ó a primeira parcela em janeiro de 2023 taxa ao mês de 7,60 por cento e aí veja só um detalhe aqui diz que ainda a taxa tá reduzida imagine que você vai pagar o total de 4.500 de juros é muito alto né o nosso país tá horrível o juro está horrível e olha que o presidente do Banco Central do Brasil estava no evento com os bancários e os empresários e ele falou que o juro ano que vem vai ser 16 por cento o juro do anual né o o ano que vem o juro vai aumentar quase 2 por cento a mais do que já tá vai ser assustador o nosso país tá uma coisa incrível então é isso aí gente eu tenho uma parceria com o parque seguro e quem quiser alguma máquina do parque seguro é só acessar o link que eu deixo nunca não executar sua compra ser feliz moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4g moderninhas modernismo tá dois moderninhas também são as seis máquinas do parque seguro ainda estão em promoção deixe o link do para as quatro máquinas embaixo do vídeo tem uma palavra inscreva-se no canal dá o joinha estamos juntos vamos em frente coisas vai acontecendo um detalhe que eu tenho para dizer a vocês vejo os comerciais para ajudar o canal e obrigado a todo mundo comprar máquinas e dá o joinha e se inscreva que a gente tá rapidamente no livro quero mostrar uma coisinha vocês o eu tá com uma promoção gastou demais na black friday e o eu para sua fatura Oi o ponto meu né é a pau a apavorado do rolê aí comprou tudo o que que eu queria mas tá com medo da conta chegar deixe que essa eu pago participe agora turbinado concorra a mil reais na fatura como é que você faz para concorrer segue o passo a passo primeiro mês siga no link do Instagram e acompanhe todas as novidades segundo preencha o cadastro rap idian e leve nos menos de um minuto aí você vai cadastra pronto tá concorrendo comece a torcer e boa sorte e uma coisa dizendo a vocês já vi a estimativa que já saiu hoje a black friday foi um fracasso pela estimativa que a gente saiu as vendas foram muito ruim também eu eu queria dizer isso a vocês que o povo tanto tá sem dinheiro com a crise econômica como também o lance que muitas lojas aumentam muitas coisas né para não dizer que eu vi algo em promoção foi o smartphone Samsung Galaxy S20 ferro que é ele tem 6 GB de memória RAM e tem um processador top de linha que é o Snipe Dragon 865 esse aparelho realmente como ele é 2.200 o preço normal dele ele já foi 3.000 e pouco aí ele realmente no dia da black friday ele bateu o preço em todas as lojas por 1.590 a vista e 1.700 e pouco parcelado aí realmente única coisa que eu vi realmente em promoção pois o resto as promoções estavam muito ruim nos aplicativos estavam muito ruim mesmo eu sendo cliente do banco Inter lá no banco Inter tava dando um super crédito você tem um crédito seu crédito consumido o meu crédito lá tá todo usado tinha meio pouquinho e eu ainda podia comprar um playstation veja o banco o banco Inter liberou 300 milhões mas para a pessoa comprar produto nas lojas aí a pessoa vai se indivíduo né porque os preços não estava nada bom eu olhei em todas fiquei de olho não comprei nada nada não comprei um bilívio eu achei a black friday muito ruim continuou sendo aquela enganação né e como tava em a economia tá ruim tudo eles não se precaveram em fazer promoção de verdade né foram fazer o novamente nessa enganação com o público terminado se dando mal pois é isso aí tchau tchau se inscreva no canal de um joãozinho comenta o que vocês acharam tchau um grande abraço